Nesta quarta-feira, trabalhos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão foram apresentados por servidores e alunos da UFMG durante a Semana do Conhecimento. Só de iniciação científica, mais de seis exposições ocorreram durante o dia. Uma delas, da Taline e estudantes da odontologia. Ela pôde contar sobre o projeto que investiga a relação entre o uso de smartphones e o bruxismo. Os adolescentes do sexo masculino, eles apresentaram uma maior prevalência do bruxismo do sono do que os adolescentes do sexo feminino. E os adolescentes que relataram utilizar o smartphone no escuro frequentemente, apresentaram uma maior prevalência do provável bruxismo do sono do que os adolescentes que relataram usar de vez em quando ou não relataram esse hábito. Outro trabalho apresentado foi o do Lucas, estudante da engenharia, que desenvolve protótipos de uma mola para aplicação automotiva. Essa mola vai ser fabricada em material composto, que é a fibra de carbono. A grande vantagem é em relação ao peso. Então, uma mola metálica, ela é muito mais pesada do que uma mola de material composto. Outras vantagens são a resistência do material à corrosão. Então, a corrosão em material metálico é um problema. No caso do material composto, não tem esse problema. E o outro problema é a fadiga, que é quando você tem um material metálico e ele é submetido a vários ciclos, ele pode ocorrer uma falha mecânica. O material composto tem mais resistência à fadiga do que o material metálico. Como parte da Semana do Conhecimento de 2019 da UFMG, estudantes da graduação e da pós-graduação também tiveram a oportunidade de apresentar trabalhos sobre a temática acessibilidade e inclusão aqui no Cade 1. Ao todo, foram apresentados 25 trabalhos. Fernanda, estudante de terapia ocupacional e a professora Marina vieram falar sobre o projeto de extensão Adolescência em Foco. O PAF é uma iniciativa de extensão da UFMG, junto à Associação Mineira de Reabilitação, AMER, e ele tem por objetivo auxiliar adolescentes com deficiência física ou deficiência múltipla a pensarem e planejarem sobre o processo de transição para a vida adulta. Iago e William criaram, junto com o professor Tales, do Departamento de Engenharia Elétrica, um motor elétrico de alta eficiência para cadeiras de rodas. É justamente pegar o que tem de coisas a melhorar na cadeira motorizada que está no mercado hoje e trazer inovações, que é trazer, por exemplo, uma massa reduzida, trazer um motor que seja ideal para essa aplicação, que não é o caso que tem hoje, hoje temos adaptações, e a partir disso fazer com as nossas próprias mãos um motor, uma máquina síncrona, que é um motor a imã permanente. Para os alunos, participar do evento é uma oportunidade de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido nos laboratórios. Apresentar para quem é o público-alvo do seu projeto é não só engrandecedor do ponto de vista de reconhecimento, como também serve como realimentação do projeto. Então, estar lá e ouvir a opinião das pessoas que, no final das contas, vão usar o seu produto é muito importante para o desenvolvimento do projeto em si. É muito bacana porque a gente tem a oportunidade de conhecer os outros projetos que também são desenvolvidos aqui na Universidade, em parceria com a comunidade. Ao todo, cerca de 3 mil trabalhos serão expostos durante a Semana do Conhecimento. Amanhã, além dos projetos da graduação serem apresentados, acontece um encontro de mobilidade internacional. Tudo isso no Cade 3, a partir das 8h30 da manhã.